Gosta ver a família a qual pertence, em meio à discussão alguém sugere que deveriam ouvir o rapaz e só depois decidir o que fazer, sugestão, que todos concordarem. Diante deste ensejo, a palavra é franqueada ao Giuseppe. Ele afirma, não bastam as mortes a vidas, não aprenderam ainda que só a lei do amor resolverá este conflito. Giuseppe nem bem iniciou a sua preleção para que os mais exaltados se manifestem no sentido de diminuir a sua ousadia, acabando logo com ele. Entretanto, os corações mais experientes da confraria autorizam o jovem para continuar. Giuseppe, replica! Que querem de mim? O olhar é o espelho da alma e cada qual dos presentes. Estamos na folha 32. Mostrava sua própria natureza, rancor, frieza, ansiedade, inquietude, perplexidade, carência, esperança. Giuseppe nem necessitava de seus dons para ler na alma daqueles corações sofridos. Então, ele afirma, em nome do Senhor da cruz, peço paciência a todos e também que se esforcem por compreender a mensagem de paz trazida pelo Cordeiro de Deus. Certamente não estou preparado para lhes falar do que não conheço, porém as circunstâncias me exigem a ousadia de aqui estar para vos fortalecer em espírito. E apesar das minhas limitações pessoais, confio na infinita misericórdia do embaixador dos céus e me atrevo a estar aqui e vos arrazoar algo. E por isso eu vos digo, se tiverdes um pouco mais de calma e paciência, irão vencer não só esta batalha, mas todas as demais. Com esta frase, Giuseppe agita até a última partícula de fé naquelas almas sofridas. Seus corações se desarmam e o interesse se torna geral. Precipitados chegam a lhe exaltar o nome e a missão. Giuseppe, percebendo que estava sendo ouvido, prossegue o vencedor do madeiro, mantém os seus braços abertos. Ele afiançou que sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos socorrendo as necessidades da alma, alfa e ômega de nossas vidas. Senhor da história, apresentou-se humilde e de mãos vazias. Apresentou-se humilde e de mãos desarmadas, iluminando nossas almas com seu amor e a sua paz. Divino farol para os dias tumultuados e as noites sem estrelas, piedosamente deu seu próprio testemunho de sacrifício e de imortalidade. Após sua crucificação, Jesus se mostrou varonil e imortal, atendendo as necessidades da multidão de testemunhas. Divino farol para os dias tumultuados e noites sem estrelas, piedosamente deu seu próprio testemunho de sacrifício e de imortalidade. Após sua crucificação, Jesus se mostrou varonil e imortal, atendendo as necessidades emocionais dos companheiros de ideal, que saudosos já se acreditavam órfãos. Diante de multidão de testemunhas, Ele realiza a sua ascensão gloriosa, para que não restem dúvidas de nossa própria imortalidade. Por fim, Ele determina os seus seguidores que multipliquem as esperanças do mundo. Giuseppe continua a falar dadivosamente, o Senhor da Cruz graduou os seus companheiros, a condição de amigos, e ensinou que o verdadeiro amigo é aquele que doa a sua vida a favor do outro, e assim Ele próprio o fez. também nos alertou para a cidadania cósmica, nos rotulando as almas despertas de filhos de Deus, também nos adjetivou de deuses, e nos convidou a ser um nele, assim como Ele e eu é, um no Pai. E isto, meus irmãos, só depende de nós outros, de nosso empenho, consciência e vontade. Envolto nos efluvios do mais alto, Giuseppe, neste ponto, se inflama de esperança, e de graça divina, continua a sua fala. Unamo-nos nesta sintonia de luz, amor e alegria. Todos os dias de nossa vida, despertando o Cristo interior que jaz em cada um de nós, precisamos anular os verdadeiros inimigos que estão dentro de nós, mesmos, tirar a jaça e fazer brilhar as gemas preciosas de dentro do próprio coração, melhorando nossa crença, recusando mágoas e desavenças, sentir-nos erros mais fortes na presença do Mestre, das almas, Cordeiro de Deus, Consolador permanente. Temos que redescobrir o valor da vida. Neste ponto, a voz de Giuseppe, estou a folha 33, se embarga, mas ele prossegue, ó, vencereis, ah, vencereis. De fato, mas pelo caminho da não violência, apenas com o coração alicerçado no amor, na difícil missão de convencer pelo exemplo, resignado sem armas, sem ataques homicidas, revides belicosos, o perdão é a taça da vitória daquele que continua a viver em paz, consigo mesmo, e convivendo com aqueles outros que certamente terão que se acertar com a vera justiça do Supremo Autor da Vida. Todos estão extasiados com a clareza e imunção de Giuseppe que mantém a sua fala. Não há como vencer sem pensar, sentir e vivenciar o amor incondicional, desanuviado da pressa, ilusões, fantasias imediatistas. vocês estão procurando um herói que ocupe a lacuna de Ramon? Então, em verdade, em verdade vos digo que este herói já chegou e sempre esteve entre nós, cuja água viva e pão da vida saciam, e nunca mais se terá sede ou fome. Sua paz não é como a paz do mundo que a dá e em seguida atira, mas a paz do autor da vida, que ninguém a pode subtrair ou a confundir. As ilusões seculares a traem e depois traem. Servir ao embaixador da luz é servir a toda a humanidade. em um mundo que não se pensa o mal, o mal não existe. Céu ou inferno na terra, começa em nossos corações. Optamos às vezes, optamos às vezes pelo inferno, mantendo o coração, mantendo o amor distante de nossas decisões. tudo o que nos é dado a experimentar enquanto no chão da terra é parte de um caminho a construir o homem novo, atento aos designos do Criador. Embelecido de estro a fluir do mais alto, Giuseppe prossegue, todos somos viajores da imortalidade com destino à estrada da perfeição. Devido às escolhas pessoais, por vezes, nos afastamos de corações amados, assumindo empreitadas que temporariamente nos distanciam. Mas não há ausências para aqueles que legitimamente se amam. Deixamos a estância física, este teatro em que estamos mergulhados tantas vezes, mas não há interrupção da vida. Vocês bem o sabem e o comprovam neste intercâmbio frequente que entretém com o além. A vida, portanto, não se interrompe entre partidas e chegadas. Ganhamos mais experiências, autocontrole, autodomínio, consciência de nós mesmos, deixando na sepultura aquilo que não se é, mas acumulando cada vez mais perfeição e despertando nossos legítimos poderes espirituais. Nosso Cristo fez este ordem em que estagiamos e nos tutela desde então. Ele nos chamou de deuses e afirma que, se o quisermos, poderemos fazer até mais do que Ele o fez. Então, imaginem a nossa destinação. Imaginem a nossa destinação. O tempo se congelou dentro daquela roça de candomblé até as necessidades fisiológicas de todos parecem ter sido eliminadas. Ninguém se cansava de ouvir os longos apontamentos daquele simpático e honesto rapaz. de uma estadia para a outra nos tornamos cada vez mais brilhantes, quais diamantes lapidados, deixando na sepultura aquilo que não se é. Somos almas. O Senhor de nossas vidas espera pela boa vontade e braços de cada um para responder com a paz, orientação e esperança aos que os cerquem. amando sempre, pois através desta força, vivo amor no próprio coração, interpretaremos a cooperação dos céus, a benefício ou a bem daqueles que nos acompanham a jornada. e também as respostas do alto a favor de nossos próprios problemas, enes e aflições. Derramando bons reflúvios do coração a favor dos semelhantes, estaremos na posse da verdadeira alegria. Somos todos carentes da alheia atenção ou da atenção alheia. O Consolador veio para nos trazer esperanças, estou a folha 34, para nos trazer esperanças, entusiasmo e revelar todas as coisas ao preço do seu exemplo pessoal. Ocasião em que foi diminuído, açoitado, crucificado. Ele, Jesus, tolerou que nós o ultrajássemos e concluiu o seu holocausto pedindo ao Pai que nos abençoe, que perdoe os crimes provenientes da nossa ignorância. Tudo isto somente porque Ele se importa conosco, Ele nos quer bem e aguarda o nosso crescimento espiritual até a consumação dos séculos, ou seja, nos aguarda sempre. Ele ainda afiançou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Tanto amor em seu augusto coração, Ele nos pede apenas que nos amemos recíprocamente tal qual Ele próprio nos amou. Diz ainda que os seus seguidores serão conhecidos por muito se amarem. Uma pequena pausa se fez na voz de Giuseppe para que todos digerissem as suas informações, também para que pudesse estabelecer uma nova etapa nas ideias, uma vez que sua fala alertara cada um dos presentes para com a sua própria responsabilidade de viver. Mas agora Ele se dirige aos que buscam a liderança do grupo e da coletividade. Ah, o amor, este nobre sentimento exige dos governantes ou do governante as qualidades do fiel servidor e dos governados à disposição em executar seus sublimes princípios, os princípios do amor. O amor é a mais elevada fórmula político-administrativa a orientar todos os povos em todos os tempos da terra ou do mais além. sublime conexão o amor entre seres e as coisas da vida. O amor é a filosofia perenes é a lex a eterna é a lex naturalis entre seres e as coisas da vida. O amor é a concepção divina a inspirar realidades temporais e governos humanos em verdade nos digo que o líder que vocês aguardam é o nosso salvador Jesus a encarnação do amor o protótipo de homem de bem que venceu o mundo a rocha dos séculos a pedra de esquina nos oferecer os modelos de construções permanentes amou-nos incondicionalmente perdoou-nos pela sua crucificação flagelação e nos conclama somente a vencer a própria iniquidade nos amando uns aos outros a questão é escolher será que sabemos amar pelo menos a nós mesmos deixando o corpo físico levaremos algo mais que a capacidade de amar e os seus méritos é justo ao homem reclamar o amor alheio ou alheio amor e suas dadivosas consequências quando ele próprio não se ama e nem se cuida o amor é um meio e um fim em si próprio ele o amor facilita as mudanças para comportamentos mais produtivos o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência e os valores humanos para que o reino de Deus se estabeleça dentro de cada um de nós e consequentemente se reflita na vida em sociedade os atos delituosos são o resultado do estado egoístico a falta do legítimo amor quando na presença do amor estes atos anacrônicos repetidos por milênios estarão rompidos em sua continuidade por esta nova postura a multidão de erros de alvo será superada vivemos dias difíceis mas quantos outros dias difíceis já foram superados sem que nos dessemos conta do amparo recebido do amor de Deus a agir em nosso favor se o senhor da vida é por nós o que pode ser contra nós além do uso imponderado e inconsequente do livre-arbítrio porque não descansar nossas aflições e dúvidas aquele que tudo pode e tudo sabe estou na folha 35 nutridos em seu divino amor com as ramos da videira eterna seremos um em sua alma fiel assim como ele o é no pai do céu pai que testifica o filho assim como o filho testifica o pai ambos pai e filho trabalham incansavelmente para o nosso progresso desde a criação das coisas Jesus afiançou que toda planta que o pai não plantou será arrancada até as raízes e que sem a autoridade recebida do pai celestial ele próprio Jesus nada poderia fazer os fios de cabelo de nossas cabeças são contados as folhas das árvores não caem sem que o criador o saiba ou queira tudo no universo está sob a supervisão de leis inabaláveis justas perfeitas e auto execuíveis Jesus é a resposta do amor para as nossas aflições e questionamentos envoltos na melodia de seu verbo de Jesus nos atentemos para a sua mensagem luz que ela a mensagem luz nos oriente a jornada antes do príncipe da paz a regra era que odiássemos os nossos inimigos e que nos indispuséssemos com aqueles que nos desejam o mal de vingança em vingança ferida por ferida pisadela por pisadela olho por olho e dente por dente a humanidade caminhou estropiada desdentada e caolha mas o cordeiro de Deus nos ensina a orar pelos inimigos e amar e os amar de todo o coração e entendimento para que entendamos que a justiça pertence somente a Deus e que o juízo com que julgarmos será o nosso próprio julgamento Jesus recebeu todo o poder Jesus recebeu todo o poder de julgamento sobre este mundo e ele afiançou que seu julgo é leve e o seu fardo suave se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor o consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar mortos e curar todas as doenças principalmente as da alma que são a origem de todas as outras ele Jesus não necessita de nossos julgamentos ou de nossos testemunhos humanos ele Jesus não necessita de nossos testemunhos humanos a autoridade recebida de Deus é o louco completa e o faz senhor da história humana aquele que tem o leme de nossos destinos Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos e marcharmos rumo a vida em abundância que é nos ajustarmos a sua orientação de ternura pelos séculos dos séculos todos somos almas imortais neste exercício de amor diário dia a dia chegará todos somos almas imortais neste exercício de amor diário dias chegará que amar será a regra de conduta na terra como já o é nos planos celestes a hora é e agora o é Jesus não é o acusador mas o consolador de nossas almas aquele que alivia nossos fardos é o farol orientador caminho verdade e vida reverente submisso ao pai ao qual ama e de quem recebeu o império de exercer todo juízo a respeito de nós outros honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo de Deus é reconhecer aquele que o enviou crer em Jesus é passar da morte para a vida o filho de Deus a vigor àqueles a quem ele o quer e ele o faz àqueles que aceitem a sua proposta de amor até os mortos ouvem a sua palavra e ao ouvi-la eles também viverão o pai tem a vida em si mesmo o poder de gerar e gerir a vida não vos maravilheis disto a hora vem a hora em que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz para a ressurreição da condenação ou receberem o juízo do justo para aderir à vontade do pai amar 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 vamos deixar aqui se ele quer ele está em mim nossa é você que está ligado o avô o 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 Eu vou voltar gravando, como é que faz? Eu assinar o B Eu estou gravando, como fica? Não acabei Termina Não vos maravilheis disto Vem a hora que todos os que estão no sepulcro Atenderão a sua voz Para a ressurreição da condenação Ou receberem o juízo do justo Para aderir a sua vontade Amar, amar, amar Jesus não testifica de si Suas obras o testificam Obras que o Pai deu a realizar E que o testificam em sua missão Ele não necessita das glórias humanas Mas da honra que vem Da honra que só Deus tem e pode ofertar Entretanto Ele, Jesus Não nos condena Mas nos alivia De nossas próprias culpas E nos convida a crescer espiritualmente E vivenciar Sua paz Ó, agora vocês tem que ficar quietinho Como é que fica? Eu estou gravando Tem jeito Vem cá, Gabriel Vem cá Vem cá Olha lá Olha lá o Bernardo Ao nos alimentarmos De sua seiva divina Sua fortuna de paz Ó, cuidado É uma estraga aqui Não pode bater o pé não Tá bom? Certo? Ao nos alimentarmos De sua seiva divina Sua fortuna de paz E sabedoria Nos condena Não tem jeito não Eu pedi para vocês Não fazerem isso Não pedi Bom, nós estamos na folha 36 A partir da folha 32 Eu já havia gravado os blocos 15, 16 e 17 Então basta escrever perseverança Bloco 15, 16, 17 Da folha 32 em diante Eu estou na folha 36 Já estão gravadas É que eu estava no clínio Resolvi gravar de novo, né? Mas da folha más, né? Da folha 25 Onde eu comecei Parece que estavam faltando Então se o pessoal quiser acompanhar Desde o começo Está aí Romance Perseverança Uma obra narrando as dificuldades Da mediunidade de um rapaz Lá na época Da escrevidão, né? E ele preocupado com as coisas Envolvendo as dores Dos escravos Das pessoas Sem recurso, né? E... O que foi? Posso falar para a nossa Ainda não estranhar? Vem cá Senta aqui no meu colo agora Você Vem cá Vem cá Quantos anos? Nove Nove anos? E o Bernardinho? Cinco anos? Cinco Né, Bernardinho? Quer sentar no colo aqui também? Você? Não Vem cá Senta de cá Não, não, não Consolador Você sabia como chama esse canal? Chamou o Consolador Então tá Então fica com Deus todo mundo E vamos tocando a vida em frente Muita paz